Você sabia que Cristiano Ronaldo tira 5 cochilos por dia? Diferente do que todo mundo pensa, o craque português não costuma dormir da forma convencional, que são entre 7 e 9 horas de sono. Na verdade, Cristiano é adepto do sono polifásico, que é quando a pessoa deixa de ter uma noite completa de sono, para descansar em vários cochilos por dia. Segundo o jornal britânico, The Sun, ele costuma dormir cerca de 90 minutos por ciclo, que são divididos entre 5 a 6 ciclos de sono. E esse fato foi confirmado pelo especialista do sono, Nick Little Hale, que revelou em uma outra entrevista, que foi ele quem incentivou Cristiano a adotar esse tipo de sono.